Não, 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 urra Quem tem Tiago Mendes? Oh, recebei Da putaria Esse é o DJ Ele quer sacanagem O, 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 o Tiago Mendes Ele quer sacanagem É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba Ele quer sacanagem Toma, 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 toma na bução O, 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 o Tiago Mendes Ele quer sacanagem Não, 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 não É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Pumba, 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 pumba Pumba, pumba, pumba Ele quer sacanagem O Tiago Mendes Ele que é sacanagem